La.. Aí o Aí Aí Já ouviu dar o cu Fala aqui Olha o Fabinho lá, olha o Fabinho ali. Ali ó, ali adora o Grêmio. Ali ó, é ele mesmo. Ele o Vitão. Aí ele fez o Grêmio. Abre o lábio! Abre o Grêmio! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL